Amém! Mãe! Mué! Maria Xôora! Mãe! Mãe! Seis ali. Mãe! Mãe! Fogue-lhe... E agoraasta. Arequiga... Subtítulos... O Tui dirimba Uyá Se não me amagam O Tui dirimba O Tui dirimba O Tui dirimba Uyá Se não me amagam Se não me amagam O Tui dirimba Se não me amagam Se não me amagam A gizhe Correia O Fugue O Tui dirimba A iuê, o tuoi de rimboê, oi a kire, oi kubi em a machimê, a teus teus. A iuê, oi euiliko, ainda scale as wilde e a carty针, dez batalhões, já cumprem o pedaço. SeguraLIE colegas são as iguais com a vaga hát hua. Vamos lá! Usamos os homens! A CIDADE NO BRASIL 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 Tô lá irem E omba 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 Na machar o tayonga Omba 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 Amém. 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 A Gisei, porreça, com o fugei Com a me rapaurei Ai, cu tui dirimba Uiá A Gisei, porreça, com o fugei Com a me rapaurei Sinabona magambo Ai, que che 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 Muituri dirimbo Uyá Iku ye mamashime Iri dirimbo sinabo namagambo ye mewe Sinabo namagambo Ahagiche Koreshawofuge 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 Muituri dirimboe Uyakine Iku ye mamashime Iri dirimboe Uyakine Uyakine Iku Uyakine Iku 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 Eu não entendi a música, eu não entendi mesmo. Eu entendi a música impressionante. Eu não entendi a música. Se tiveram a música, você nunca verá. Ou você não verá. Agora você irá falar de música e sentar a música. Você não sabe se você tivesse de novo? Você é o mesmo, que você não sabe se você. Pois é. Está bem que a gente tinha que ver que o mundo tinha que irmos a casa em depilada. O mundo tinha que voltar e você não tinha que voltar. Como você é por John говорил quebra a ele. Como isso ele? Como o mundo? Como eles? Como vocês estão? O mundo acontece como ele, onde eles luz? Não presfez a salvação,евendo origem. Isso ele vai para ele, não é? Ele vai ver. Ele vai ver. O que você quer dizer é que você quer dizer isso? Eu não vou dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer, mas não é... Não, não é... Não é... Não é... A gente não vai ver o telefone, hein? Vai ver o telefone, não é... Amém. 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 Lá é muito mais coletivo. Há? Lá é muito mais coletivo. Ouro é seu. Nós estamos falando. Eu tenho que estar em um bolso. E no outro lado. Eu não tenho que estar em um bolso, mas o outro lado do outro lado é o outro lado. Não tem nada. Mas o outro lado de nós tá com isstas vão. E tem que estar em um bolso. Eu não tenho que estar em um bolso pra quê? Amém. 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 Vos kisínwán é o bando do stecán. Pegámon é o bando do stecán. Em… Você pode uma bonita palavra e fala aqui. Quando você não viu, você nunca viu. Então você vai vir aqui! Eu não vou fazer isso aqui, não vou filho. Ele não vai nascer. Você faz isso! Você faz isso! Eu vim pra você. Eu vim pra você. Eu vou這樣 agora. Amém. O que é isso? Aza tangi chuka na covrere. Aho. Iki. Ama dongo e o curi. A gente vai záreira. Mute gurem microfone. Muita gurem ziza. o que vocês acharam? Vamos lá. É só isso. Esses são os dois. Assis o número 3. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá. 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 Amém. 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 O que é isso? Eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Essa gente sobeu, a gente sobra de gênero, Devemos maqui voldridden, os moteros são o doctrês, mas o trabalho do tempo, mas morrerá de seu trabalho no fim. Agora o que nós precisamos? Agora vai e nós vamos fazer o trabalho. Como você sabe o trabalho? Ele acabou tudo de me fazer, Vamos fazer tudo. Comidem os Estados Unidos, vamos fazer tudo de forma. vamos fazer o trabalho. Vamos fazer o trabalho. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Não, 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 não. Boa noite, galera. 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 Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, boa. 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 Temos que morrer Essa é a homosa Ou ela ser uça Se arrepende Se arrepende Se arrepende A Braja Númum! Tchau Vem! Vem? Vem cá sobre o mundo Númum! Amém. 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 Amém.